Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Riro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 22 do 5 de 2013, com os fechamentos do dia 21. Terça-feira de alta, 1%, chegando o Ibovespa bem pertinho dos 56.345 pontos, não resistiu nada na borda aqui dessa área densa, ele já invadiu a área densa e está rumo à parte de cima do triângulo. Então, a resistência dele agora a ser respeitada, 56.800 pontos, ele está nos 56.265, está praticamente nessa resistência aqui do 345, está colado aqui, a máxima do dia foi o fechamento, 265, máxima 265. Então, o que a gente pode esperar é que ele tem mais uns 500 pontos, 500 e 600 pontos, entre 500 e 600 pontos, para subir, para tocar aqui na linha de cima do triângulo. Fazendo as nossas continhas básicas de triângulo, vamos abrir o tamanho do triângulo aqui para a gente ver. É um triângulo que aponta para 52.000 pontos para baixo e para 61.000 para cima. Ele tem o tamanho de 37 dias. 37 dias, o rompimento ideal acontece no dia 28. dia 28 é, está bem mais para frente lá, está vendo? Nós estamos no dia 22, então falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, quarta-feira da semana que vem. Então, o rompimento ideal desse triângulo aqui é quarta-feira da semana que vem, até lá vai rolar um zigue-zague aqui dentro. Aí vale a mesma lógica do triângulo aqui de trás, né? Se ele romper antes da hora, enfraquece a projeção, tá? Vai continuar resistindo e suportando aí nas linhas de tendência, mas a projeção, esse número aqui em cima e lá embaixo que a gente vê, fica enfraquecida. Então, Ibovespa envia as de bater na parte de cima do triângulo e depois voltar para bater na parte de baixo. O GX está com o terceiro triângulo agora, né? Então, ela tem três triângulos, tá? Que apareceu aqui e está com um sinalzinho de compra no piercing line de 7. 7, na verdade, é um sétimo de paridade da proporção de um candle para o outro. Como os candles são pequenininhos e a proporção de 7 aqui deu um sinal de compra, esse sinal de compra aqui é um sinal mais fraquinho, certo? Tanto que eu tenho embaixo aqui o candlestick 3 em 1 que aponta só sinais mais fortes e esse sinal de compra não apareceu, continua vermelhinho aqui na barra de hoje. Mas, no mínimo, é mais um sinal aqui de indefinição, ele está dando três topos mais baixos e a gente tem aqui três fundos montados mais altos, o que monta mesmo esse triângulo que a gente viu e tudo indica que ele vai sair pelo vértice. Logo, a OGX parece que está de uma bela doma indefinida, ela está perto de 1,60, lembra das máximas que não se perderam ao longo do tempo aí. Se perder 1,60 para baixo, a gente vai até 1,22, que é a mínima dela. Entre 1,60 e 2,01, ela realmente está bem embolada. Acima de 2,01, um teste no 2,42, começa a ficar mais bem mapeado. Se a gente for para o gráfico semanal dela... Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o Fibonacci. Gráfico semanal dela. Fibonacci apontava a mínima de 1,22, que foi realmente a mínima dela. E 2,42, aquele número que eu sempre falo, é aqui, é a outra resistência do Fibonacci semanal. Então, 1,22 e 2,42 são os dois números do Fibonacci do semanal, por isso que eu fico falando deles aqui. 1,22, coincidência, também é a mínima histórica do papel. Vamos falar agora da Vale. Vale deu uma estiradinha ontem e hoje ela se colocou para cima do 3,104. Então, deu uma bela jogada de água fria na tendência de baixa dela e se enterrou também na área densa do triângulo. Então, ela chegou até um pedaço aqui da projeção de baixa, não conseguiu perder o 2,949, que é o suporte dela, o 2,956 que ela fez. Se a gente olhar para trás lá, nenhum desses dias aqui teve 2,956, a mínima tinha sido 2,968, então ela fez uma mínima mais baixa do ano, mesmo assim não foi suficiente para perder o suporte de 2,949. Nem batendo na projeção do triângulo, se enterra na área densa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela deve andar agora dentro desse verde achureado. Então, ela vai andar aqui, ela tem até o 32,33 para subir e ela tem até o 29,94, praticamente o 30 para cair, sem mudar nada da tendência dela. Se ela passar para cima da área densa, o 3,355, que é o divisor de águas para ela aqui, volta a ser forte. Mas para isso ela tem também que perder de novo a linha de pescoço para cima, o que demanda um pouquinho de força. Então, se a Vale estiver a mesma indefinida como parece, ela deve ficar morgando em volta dos R$ 31,00, R$ 31,00 e R$ 32,00 mais alguns dias. Se ela conseguir romper algum dos lados aí, fica uma demonstração de força mais nítida para a gente. Petrobras, mais um dia de alta, 0,2%, altinha leve, R$ 20,25, voltando para a casa dos R$ 20,00. Topo, R$ 20,82. Passando R$ 20,82, vou repetir o que eu falei ontem, a gente tem aqui uma flâmula, uma bandeira, uma figura bandeira, que na verdade conta a partir dessa mínima aqui, então uma figura bandeira em torno de R$ 3,00 a partir daqui. A gente já fez isso daí, dá para os R$ 23,50 ou R$ 24,00. Dá mais ou menos esse o target, se ela romper o R$ 20,82 para cima. No lugar onde ela está aqui, não está fedendo nem cheirando. Sinal de venda R$ 19,50 para bater no R$ 19,25. Então ela tem realmente um sinalzinho de venda bem curto, que é típico do canal Donquian. Pode ser que ela faça uma correção e feche isso aqui com lucro ainda, ainda está aberto. Mas são sempre aqueles lucros bem pequenininhos. E vamos ter que esperar ela sair para cima, para dar um sinal de compra. Aí dá um sinal de compra mesmo pela bandeira. Ou se ela perder esse fundo aqui, a gente não vai ter figura nenhuma montada, mas pelo menos uma queda aí de mais R$ 1,00 e pouco a gente pode esperar. Indo até a casa dos R$ 18,66, que é aquele suporte forte dela, que ela vive brigando com ele. E para encerrar, vamos falar do Dow Jones. Eu tinha falado ontem que ele podia bater nos R$ 400,00, porque o Dow Jones adora bater nos meios redondos. Durante o dia ele fez isso, bateu mais uma máxima histórica, R$ 434,00. Lembrando que ontem ele foi até o R$ 391,00 e não chegou no R$ 400,00. Ele fez aí o R$ 434,00, voltou para baixo do R$ 400,00 e voltou para baixo dos R$ 15.396,00. Aquela figurinha que tinha sido feita ontem do Dow Jones, já pode ignorar, igual as outras aqui atrás que ele fez, porque ele já fez um candle de verde em cima daquilo. Então, mais uma vez, ele segue aí com o de cara para o vento, mas ele segurou no R$ 396,00. Então, ele segurou aqui no 61,8% do Fibonacci, é realmente um número forte. É uma resistência difícil de ser passada. Ele já passou um monte delas. A gente vê o preço que já passou, então a gente consegue ver aí suportes próximo do quanto é lado, mas resistência fica mais difícil, porque ele está realmente num limbo, aí no lugar que ele nunca chegou antes. Então, para cima R$ 559,00, se ele perder de novo essa linha de tendência, a gente tem dois patamares importantes. O primeiro é aqui o R$ 15.130,00, que também é um número do Fibonacci, 38,2%, e depois o R$ 14.869,00, que foi esse último topo forte que ele fez aqui. São os dois suportes mais fortes. E a resistência mais forte é essa que ele está lutando com ela agora mesmo, do R$ 400,00, que ele está bem próximo dela. Se ele não conseguir subir, a gente vai testar esses outros suportes aqui. E pode ser que ele finalmente monte mais uma sinalização de topo e talvez uma correção. Se ele passar daqui direto, o R$ 15.800,00 começa a ficar perto, mais perto. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.